Música É o doido do milagre, é o doido do milagre Eu tenho o poder da oração Aquele que na luta não murmura se levanta e ora É o doido do milagre, é o doido do milagre Quando a gente mora, a gente tem divindade Deus nos cabeceira com autoridade Enquanto a oração chegar aos seus ouvidos, o fogo se abre Então se você crer, eu vou te afundar fora Pega a sua voz, com o lado de vitória Se eu nasci a orar, se eu nasci a orar, se eu nasci a orar Pega a sua voz, que trará Se quer ser unido, separado, consagrado, é de joelho Se quer ser unido, é restaurado, minha oportunidade Pega a minha vapor é de joelho Se quero ir milagre, cura da minha vida Pega a minha vida, viver em ter Se quer ser propana, nega a cor de um evangelho é de joelhos Se quer nas promessas, uma vida abençoada de joelhos Se quer ser propana, nega a cor de um evangelho é de joelhos Se meu povo se chama pelo meu nome Morar aqui para minha paz E compreender os seus maus carinhos Eu salgarei a sua terra Eu treinei meu coração Eu treinei o seu coração A presença de Deus em paz Mas só pode sim Porque está feliz Quando o mundo me contou Eu trago e deixarei voltar Quero ser um tipo separado com sua carga de joelhos Se quer que sua família desmalar Eu vou falar com o meu nome Eu treinei meu coração Eu treinei meu coração Se quer ser profeta, diga-me a mão Que o evangelho é de joelhos Se quer que sua floresta, diga-me a vida mensual É de joelhos Eu treinei meu coração Amém. Enquanto o meu ser, Ele controlará Então há de ver que o Senhor tem poder Quando o Senhor tem que deixar isso, não há Amém